Fala rapaziada, tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, canal Vargas88, sou motoboy na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tchê! É isso aí, gaúcho, rapaziada! Estamos aí para trazer a solução de um problema que eu tinha para vocês, rapaziada, que eu acredito que vocês estão vendo esse vídeo, vocês também estão tendo problema aí com conexão do Bluetooth, né, do intercomunicador, vocês não conseguem mandar áudio através do intercomunicador de vocês pelo WhatsApp. Rapaziada, é o seguinte, vocês vão conseguir fazer isso, vocês vão conseguir mandar áudios através não só do WhatsApp, como qualquer outra plataforma. E uma dica top, que eu já posso adiantar para vocês, que vocês podem ter qualquer tipo de intercomunicador Bluetooth para conseguir mandar, tá ligado? Pode ser modelo A, modelo B, modelo C, qualquer modelo aí vocês vão conseguir enviar esses áudios, que é uma mão na roda. Eu mesmo falo por mim, né, rapaziada, trabalho como motoboy aqui na cidade de Caxias do Sul e muitas vezes eu tenho que parar a moto e responder cliente a cliente, né, encostar ali, ver se não é o pessoal do Estrela Gás aqui de Caxias do Sul, que são inscritos do canal ali. Então eu tenho que encostar muitas vezes para responder os clientes, né. E é uma mão na roda. Então eu vou trazer essa dica de ouro para vocês, peço que vocês fiquem até o final do vídeo, rapaziada, que eu vou passar não só um, mas dois aplicativos aí que vai resolver o problema de vocês, tenho certeza disso. E outras dicas também sobre esses aplicativos. Então deixa seu like, se inscreve no canal e já sabe, né, qualquer dúvida aí embaixo nos comentários eu respondo todos. Certo? Vamos fazer uma coleta naquele prédio lá de vidro lá na frente e na sequência a gente volta com o vídeo aí já com o material coletado. Isso aí, rapaziada. Material coletado. E vamos dar sequência no vídeo aí, rapaziada. E a pratinha das entregas, rapaziada. Quase 2.000 km já. Opa, caiu aqui a chave. Aqui. Se você não me segue lá no Instagram, também me segue no Instagram, arroba vargas88oficial. E dá uma moral para nós lá também no Instagram, rapaziada. Bom, vamos tacar marcha aqui e vamos dar sequência no vídeo. Bom, rapaziada. Como eu falei, eu peço a vocês que vocês não saiam do vídeo de verdade, porque nesse tempo que eu vou falar com vocês, eu vou passar algumas orientações aí dos aplicativos. Certo? Então, o primeiro aplicativo, eu vou dar duas opções. O primeiro aplicativo vai aparecer na tela para vocês, opção número 1. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é o aplicativo que eu utilizo, que eu acho ele muito bom. Me identifiquei com ele nas questões ali de configurações. Eu achei bem fácil o manuseio dele e tudo mais, como ele funciona. E é justamente isso que eu quero falar para vocês não sair, porque é o seguinte. Esse aplicativo, ele fica uma notificação, estando ligado o aplicativo ou não, ele fica uma notificação em cima, ali na barrinha. Eu vou deixar um print para vocês entenderem o que eu estou falando. E, cara, eu tenho um tique nervoso com notificação. Para mim, não pode ter nenhuma. Então, estou me esforçando ao máximo para não excluir esse aplicativo por causa da notificação, tá ligado? Pode parecer frescura, mas isso me incomoda bastante e me atrapalha também. Como eu lido com clientes, eu sempre acho que tem uma notificação ali de conversa, alguma coisa. E não é a notificação do aplicativo, né? Então, até eu me habituar, vamos deixar assim. Então, como eu falei, ele fica ali com a notificação. E é o seguinte. Muitas pessoas não conseguem fazer o envio do áudio através do intercomunicador por causa que o Bluetooth do intercomunicador, ele não fica sempre ativo, vamos dizer assim, com o teu telefone. Certo? Ele tem um delay de tempo. Por isso que você não consegue mandar um áudio através do intercomunicador. Baixe esse aplicativo que eu tenho certeza que vai resolver. O que eu faço, rapaziada? Agora eu deixei tudo desligado, porque quando eu estou gravando conteúdo para vocês, para não ficar me atrapalhando, tocando aqui no meu ouvido, aqui nos alto-falantes, e eu não perder o raciocínio aí com vocês, né? Eu deixo ele desligado, mas eu vou mostrar para vocês. É simples, rapaziada. O aplicativo, como eu falei, ele fica com a notificação ali. Nessa notificação, tem um botão de play e pause nessa notificação. E eu deixo ele sempre em pause. Eu só dou o play no aplicativo aqui quando eu vou utilizar o envio do áudio, né? Quando eu for enviar algum áudio para alguém, aí eu dou o play no aplicativo, e aí eu vou lá no WhatsApp e envio o áudio para a pessoa. E funciona de boa. Porém, fica com... A captação do microfone do intercomunicador é muito variável. Por exemplo, esse que eu utilizo, eu utilizo o V6. O microfone dele não é muito bom para te mandar um áudio limpo, claro. O áudio, ele sai como se fosse uma ligação, entendeu? Então, se você mandar um áudio para a pessoa através do aplicativo, ele vai mandar o áudio. Normal, dá para entender. Porém, parece que o áudio foi feito em uma chamada telefônica. Sabe que quem conseguiu entender o que eu estou querendo dizer... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar um aqui agora e vou largar aqui no vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. Quer ver? Como eu vou fazer? Está tudo desligado aqui, mas vamos ligar. Liguei o Bluetooth, liguei o intercomunicador e agora eu vou ligar o aplicativo Bluetooth. Liguei, certo? Agora eu vou mandar um áudio. Vou mandar para o meu particular mesmo aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Oi, esse aqui é um teste através do Bluetooth do aplicativo para vocês entenderem como é o áudio do aplicativo, certo? Agora eu vou mandar um áudio através do celular. Como eu vou fazer? Eu vou desligar aqui o aplicativo, deixei ele em pause e agora eu vou mandar aqui. Opa! Agora eu vou mandar aqui o segundo áudio. Oi, esse aqui é um teste através do telefone. Estamos testando o Bluetooth do celular e do aplicativo para ajudar essa galera a usar o intercomunicador. Vocês viram a diferença que é do aplicativo direto do WhatsApp e utilizando o Bluetooth do intercomunicador? Vocês conseguiram perceber a diferença? Para quem não se apega a esses detalhes, vai conseguir utilizar aí bem tranquilo. Aquele outro aplicativo que é a segunda opção, eu não vou poder dizer nada dele porque eu não utilizei, mas eu vi a galera utilizando ele, funciona também. Eu não sei como é o funcionamento dele, mas já vi funcionando, tá? Já vi outras pessoas utilizando, né? Então, mas eu não posso falar porque eu não testei ele. Esse aqui eu testei, já faz mais de uma semana que eu estou testando ele, já peguei a manha dele. E um detalhe bem importante que eu falei para vocês ficarem até o final do vídeo, rapaziada, é porque quando você baixar esse aplicativo, você vai ter que mexer em algumas configurações ali para fazer ele funcionar. Desculpa. Você vai ter que fazer algumas modificações. Então, eu vou deixar um print na tela de como eu deixei as configurações do meu aplicativo aqui para funcionar perfeitamente, tá? Então, galera, é um vídeo curto, mas é um vídeo que muita gente aí procurou para conseguir enviar áudios, né? Através do WhatsApp ou qualquer outra plataforma. Eu não lembro se eu falei no início do vídeo, mas indiferente de celular que você tenha, intercomunicador que você tenha, você vai conseguir mandar áudio através do intercomunicador com esse aplicativo. Certo? Uma das duas opções, eu tenho certeza que sim. Vamos lá fazer essa entreguinha, rapaziada. Eu espero ter ajudado. Não quis entrar ali, pegar a autorização ali para entrar, né, rapaziada? Não vamos chegar e meter a moto aí do nada. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho